A CIDADE NO BRASIL Saímos Cascais e viemos até à praia de Supertubes, em Peniche, acompanhar o Mosh Pro Portugal de 2013, onde se disputou o terceiro round entre Federico Moraes e Jordi Smith. A CIDADE NO BRASIL Saí orgulhoso, como é óbvio que uma pessoa quer sempre mais e quer sempre passar mais hits, mas acabou por ser um bom campeonato, foi um hit disputado, que era o que eu queria. Queria mostrar surf e tirar bons scores e ouvir o público a gritar por uma boa onda. E acho que consegui fazer isso, como é óbvio que não queria ter perdido, queria uma vitória neste hit. Até agora a prova tinha corrido lindamente, já tinha perdido para o Jordi Smith no primeiro round, infelizmente perdi agora, uma pessoa quer sempre mais. Falta-me uma onda, falta-me uma onda boa, era o que eu procurava ao fim, cometi um erro em apanar uma onda pequena e depois veio o 7, até eu foquei na reventação durante um bocado de tempo e me fez perder um bocado de tempo. Mas pronto, acho que são erros que eu tenho de melhorar. E para uma primeira prestação num World Tour, acho que não foi mau, acho que até foi bastante bom para mim. Tem sempre as coisas que correm como nós queremos e pronto, acho que correu bastante bem esta prestação. O que aconteceu com a tua bracha? Parti o choque, infelizmente fez-me perder um bocado de tempo, tive de nadar até terra, trocar de prancha e remar outra vez tudo para fora. Mas pronto, são coisas que acontecem, uma pessoa tem de estar preparada, tem de estar preparada fisicamente para fazer aquela remada. E infelizmente eu estava, infelizmente no fim não consegui apanhar a onda certa para virar o hit. Mas pronto, agora é continuar de cabeça erguida, treinar ainda mais e preparar para o resto do campeonato. Espero ter deixado todos os presentes orgulhosos, eu estou orgulhoso da minha prestação. E aí, se você quiser, se você quiser, se você quiser. 1, 2, 3, 2, 1. E aí, se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser. E aí, se você quiser, se você quiser, se você quiser. E aí, se você quiser, se você quiser, se você quiser. O que é que achaste da prestação do Frederico? Acho que foi muito fixe, ele deu uma grande abada a toda a gente. Acho que estive muito bem, tentou fazer o melhor que podia e correu-lhe bem, pelo menos. Acho que ele representou bem as cores de Portugal. Sem dúvida. Eu também gostei, muito. Viste a prova com o melhor do mundo? Vi, adorou-lhe completamente. Ele teve aqui um pequeno percalço, partiu a prancha, o que é que achaste? Acho que foi o chope que partiu, se acontece, perde tempo e não apanha todas as ondas. Acho que ele representou bem as cores de Portugal. Muito bem, muito bem, foi muito bom. Ele tem nível para isso, para o Mundial. Espero que para o ano continue no tour e comece a trazer resultados para Portugal. É sempre bom termos um surfista nacional no tour, não é? Ele pode ser a nível Mundial, um dos topos. Agora depende da prestação, da aprendizagem dele ao longo deste ano e para o ano talvez. Mas penso que ele vai lá. Os topos 10, para aí, capaz de estar lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.